Engate para o Honda Fit 2018, com capacidade de 430 kg de arrasto, é o engate da marca DHF. A marca DHF faz parte do grupo Secret, um grupo americano de engates, entre os melhores do mercado mundial. O engate 100% homologado, vai mostrar a vocês a etiqueta com número de homologação, o engate específico do carro, capacidade de carga, vem com essa capa cromada com o nome da marca, DHF, a tomada de engate, aqui na NAL 330 você tem a opção de fazer a ligação também, fizemos toda a parte elétrica, tudo instalado e tudo com garantia de um ano. Auto 330 acessórios, tudo para o seu carro, tudo para o seu picape, tudo para o seu SUV. Auto 330 acessórios, tudo para o seu carro, tudo para o seu carro, tudo para o seu carro. Auto 330 acessórios, tudo para o seu carro, tudo para o seu carro, tudo para o seu carro, tudo para o seu carro.